O externo que deva ser assim, influenciou no nosso trabalho. O que eu falo do externo é da... Nós passamos uma semana, como já tivéssemos vencido o Curitiba, por mais vezes que eu vim aqui e colocava da importância, da tradição, do jogo, que o campeonato já estava decidido, porque o torcedor pensa, porque vocês da imprensa têm que projetar. A projeção é de vocês, não é nossa. Isso tudo interferiu de fora para dentro. Nós não soubemos filtrar devidamente. E a equipe jogou menos do que ela podia. O suficiente para vencer, mas menos do que ela podia. Esse aprendizado ela traz. Enfim, pelo que eu conheço de você, o Corinthians vai decidir o campeonato contra o Vasco. Chega de ficar esperando. Só palavras do presidente na que eu afirmei e abri a palestra. Não tinha condições de nós definir por nossas próprias forças e nós temos que pensar em nós. Nós não tínhamos condições de decidir no jogo contra o Curitiba. Só há possibilidade do título agora, pelo fato de ter vencido. Nós precisávamos de cinco pontos. Agora nós precisamos de dois ou três. Uma vitória ou dois empates. Dependendo única e exclusivamente de nós. E esses resultados do final de semana serviram justamente para valorizar o campeonato. Para valorizar duas extraordinárias campanhas. Os dois vencendo a 43 do segundo tempo. Mostrando, ou quase isso, no final do jogo. Mostrando a sua força, mostrando a campanha, a importância do campeonato. E de que não está nada decidido pelos méritos que essas duas equipes têm. A partir de agora, a partir de agora, essa possibilidade ela existe. Titi, tudo bem? Falando Titi, a gente...